Pra fundo também, que é da hora. Você gostou? É melhor que... Melhor que o Vulcano, né? Coitado. Melhor? Tô te falando, rapaz. Esse negócio... Essa coisa xoxa aqui... Agora desmerece. Só porque tá na frente da câmera. Até então tava elogiando. Ô, burro, já dá aquilo tanto. Tem três dedos de... De caminho de rato. É, rapaz, a gente vai ver o review, mas depois vai ter treta dele com o Vulcano. Comenta aí, galera. Quem que é treta desse cara aqui com o Vulcano? E vamos pro review. Fala, galera. Beleza? Bruno da Infint aqui, galera. Atendendo a pedidos. E pro pessoal não infartar. Olha quem que tá aqui. Protec Máximos. Então, o pessoal aí já se inscreve. Já deixa o like. Pra prestigiar esse trampo aqui que a gente vem fazendo. Reviews sempre imparciais. E vamos, então, começar a análise desse cara aqui. Olha só. O que que tem de diferente aqui, Aleph? Como você disse, né? Borda bem extensa. Cone. Duro pra caralho. Não é tão macio, mas também não é tão duro. Igual aqueles pancadão. Fica um meio termo entre os cones aí macios que a gente vê. E aqueles pancadão estilo Hammer e tal. Mas não chega a ser tão duro assim. Só que é um cone que eu tô vendo aqui realmente, cara. Pesado. Centragem aqui de boa qualidade. O acabamento aqui da centragem tá bacana. Só vem um pouquinho manchado aqui. Percebe isso aqui. Não, não é desenho dele. É um pouquinho manchado mesmo. Centragem aqui. Bem acabada. Bem colada. E vamos ver aqui a questão da parte do motor. Pesado, Bruno? Ah, cara. Um pouquinho, viu? Ó, tem aqui essa telinha de proteção, né? Pra não entrar poeira. Ó. Bem, em casa, antigamente, tinha umas telinhas dessas na janela pra não passar por não. É igualzinha, né? Igualzinha. Igualzinha. Aqui o conjunto parrudo. Conjunto magnético duplo. Bem parrudo mesmo. Cê tá doido. Só um detalhe aqui, ó. A questão do acabamento. Tem algumas rebarbinhas. Tá mostrando bem aqui detalhadamente pro pessoal conhecer o produto. Mas isso aqui não é nada que vai influenciar, né? Sendo bem sincero, na questão da performance. Agora, às vezes o cara vai colocar numa caixa invertida e tal. Dá uma polidinha, dá um tratamento. Acho que fica mais bonito. Dá um tapa, né? Dá um tapinha. Vamos ver aqui. Olha a centragem dele. Nossa aqui, ó. A cordoalha. Ela vem costurada aqui. Isso aqui, cê sabe pra que que serve? O que cê fala? Essa cordoalha aqui, costurada na centragem? Não. Pra ela não bater aqui e não dar ruído de cone. Porque às vezes quando excursiona bastante, fica dando aquele ruidinho. Isso aqui extingue o problema. E dependendo também de como ela é colocada, como ela vai vibrar de maneira mais controlada, vai movimentar de maneira mais controlada, prolonga a vida útil aí. Centragem aqui. Bom, eu tô vendo duas, mas não sei se tem mais lá pra baixo, que ele é bem firme, né? A bobina também é bem colada. E exatamente, ele tem também esse parafusinho aqui de pressão, cara, pra segurar ainda mais a centragem. Então é pro bicho aguentar mesmo o desaforo, cara. Isso aqui, só pro pessoal entender. Quando você coloca, por exemplo, transientes, né? Frequências ali que terão picos repentinos de alta energia, você tendo uma centragem bem colada e dessa forma parafusada, faz com que não tenha o perigo da centragem soltar e danificar o sistema como um todo. O alto-falante, do nada, solta a centragem, fica trabalhando sem controle e o próximo passo é a queima. Então, cara, pelo que eu tô vendo aqui, fisicamente, tudo indica que ele é um alto-falante que vai suportar bastante potência. A questão da eficiência, pelo fato dele ser meio durão, eu já fiquei meio na dúvida. Mas vamos ver, a gente vai passar o DATS aqui, tirar os parâmetros. Posteriormente, a gente vai fazer um teste prático. E quem sabe, outro dia, se esse vídeo aqui bombar bastante, se tiver bastante comentário pedido, a gente faz a treta pra ele dar uma surra no vulcão do álifo. Você empresta o vulcão, Adam, pra ele apanhar de novo? Ficou louco, rapaz. Quer que eu empresto. Apanhar de novo de quem? Apanhar desse aqui agora, já tá surrando a versão, né? Toma um pau da versão. Aí você acordou o caldo da cama, né? Que cara, Luan, mas você acordou o caldo da cama. Esse negócio não fez muito sentido, cara. É o que você tá falando, faz sentido, né? Então, vamos lá tirar os parâmetros. Bora lá, galera. Bom, galera, passei aqui o DATS já uma vez, ó. Ele tá muito duro. Vou mostrar aqui a primeira passada, tá? QTS 0.85 e FS 55. E agora aqui o manual da ProTech diz que o QTS é 0.55 e o FS 45. Então, ainda tem bastante coisa pra melhorar. Mas no próprio manual da ProTech, ele declara que a sensibilidade, que é a sensibilidade real aqui, 1 watt e 1 metro, 90 dB. Sensibilidade aí de um falante relativamente bem travado, né? A gente tá fazendo um teste aqui, o motor dele é de fato bem forte, ó. Vai bater no vulcão? Tá fazendo emposquinha no meu braço. Ah, é? Pera aí. E aí? Vocês viram? Por trás dessa cara de desdenho, existe medo. Põe a mão na bundinha. Ah, põe a mão na bundinha. Tá bom falar de rádio. Bem capaz, rapaz. Sai fora, eu não gosto dessas coisas, não. Você fica meio assediando aqui, rapaz. Olha aqui. É, mas também, né? Tô meio choradeira, não. Não, eu não tô chorando, não, hein. Vamos dar um bisu aqui nos parâmetros agora, depois de dar uma amaciada. Mas para de me assediar, hein, cara. Não curto essas coisas, não, rapaz. Tira o cu do meu pelo. Eu respeito. Sem preconceito nenhum. Mas, pelo amor de Deus, cara. Não, o pai é bravo. Vamos ver aqui. QTS subiu agora, que a bobina esquentou, né? Vou dar um tempinho só para a bobina esfriar. E a gente passar aqui os parâmetros novamente. QTS foi para 0.83. O FS dele quase chegou aonde declarava, depois de uma amaciada expressa aqui que a gente deu. Bom, galera, agora demos aí uns minutinhos. Já esfriou bem. Vamos puxar novamente aqui os parâmetros. Ó, que a gente conseguiu chegar na FS exata aqui dos 45. QTS ficou na casa do 0.76. Pode ser que ia esfriando mais, aproxima mais, mas está um pouquinho longe aí. 0.2 de QTS de distância do manual. FS a gente chegou no parâmetro que a gente gostaria. E agora que a gente já fez um review paramétrico, a gente vai colocar para tocar e bora para o review prático. Beleza? Vamos lá. Bom, galera, vamos pegar a máxima aqui. Aplicar bastante potência, senão o mimimi vem com força. E vamos ver ali como que ele vai se comportar. Dois, três e... E o quatro e voor – catcha Ero, eu, eu, eu o do Corro nonchera blocksing no – Eu, eu, eu o do Corro nonchera Bears, não hou Gui. Vou deixar o arranhozinho Nas suas costas pra ele Depois desse lábio corre Saiu do movimento Mas nós nunca vamos Vamos só pegar a controladeira aqui Vamos ver quanto a gente aplicou De potência nele 127 volts Em programa musical Vamos pegar aqui 127.7 Ao quadrado Dividido pela impedância nominal dele Que seria 4 ohms Aplicamos aqui 4.076 watts Em programa musical Será que ele esquentou? O que você acha? Ah, acho que não Cara, nem sentiu Ó, temperatura aqui do ambiente Dos outros objetos aqui 22 graus Calota aqui Os mesmos 22 23 graus aqui no calota Um grau de diferença Ó, calota chega a 23 E o cone aqui 22 Então galera Olha Sendo bem sincero Em questão de resposta Qual que foi a minha percepção Do grave dele? Ele é muito forte E tolera bastante regime De alta potência Então é um falante aí Que pra você Aplicar potência a rodo E ficar bem à vontade E o mais legal É que Quanto mais potência Você vai jogando Ele não comprime Tendo em vista Até que ele nem esquentou O tampa cone Ele tem uma resistência Muito grande Com relação a isso Então você aumenta o volume Vem mais som Então ele não é tão sensível Não é aquela proposta De alto rendimento É uma proposta Que vai precisar Que o seu projeto Seja bem dimensionado Em termos de Módulo amplificador Bateria Mas ele entrega Uma performance Em troca de tudo isso Bem acima da média Bem acima aí Do que a gente está acostumado Nesses falantes Mais travados Até porque Ele consegue descer Significativamente bem Eu gostei Desse parâmetro Da resposta dele E pra falar em respostas Se vocês quiserem ver A resposta dele Comenta aí Que aí a gente faz A treta dele Com um vulcano Pra bater no vulcano Do Aleph O Aleph apanhar um pouquinho Não é Aleph Ele fica bravo Vocês estão vendo Vocês tem que ver a cara Que ele fez aqui Ai papai Então é isso aí galera A gente vai ficando por aqui Tá aí o review Agora eu toquei na ferida Esquece Deleta 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 Já falei Bem na bota Bem na bota Você conhece o vulcano Então tá bom Quem quiser ver treta do vulcano Com o Protec Maximus Deixa aí nos comentários Que a gente vai acatar Beleza A gente vai ficando por aqui Aquele abração Fica com Deus E até a próxima Tchau Tchau